O bolo-rei é um dos doces mais apreciados em altura de Natal. Apresentar versões mais saudáveis foi o desafio ao qual a E.Pralima se propôs. A escola profissional promoveu um show cooking no mercado municipal de Arcos de Valdevez, onde foi confeccionado bolo-rei de chocolate e bolo-rei de chila. Aqui apresentámos um bolo-rei de chocolate, as quais as diferenças é mais saudável este, porque no ponto de doces tirámos o açúcar e metemos mel regional. E açúcar mais cavado, que logo é menos saudável. E na outra temos uma trança de chila com frutos secos, frutos secos locais. Nós costumámos fazer muitas intervenções nas alturas mais festivas e normalmente as pessoas gostam muito, porque muitas das vezes não havia esta comunicação com o público. Então nós começamos a fazer mais intervenções nas alturas festivas, viemos sempre apresentar os nossos bolos e então as pessoas costumam sempre gostar do que nós fazemos. Nós temos por hábito de contribuir com a nossa participação em muitas atividades do município de Arcos de Valdevez e também Ponta Barca, neste caso em particular Arcos de Valdevez, e costumamos já habitualmente também participar nesta iniciativa de Natal. Por norma fazemos algo tradicional e temos cursos, a Paralima tem cursos de hotelaria e restauração, trazemos os nossos meninos de restauração para a cozinha e pastelaria para fazer aqui um show cooking, neste caso em particular este ano, em Bolo Roy. Em plena época natalícia, o mercado municipal de Arcos de Valdevez acolhe várias iniciativas que têm como objetivo dinamizar e atrair mais pessoas a este espaço. O mercado municipal é um espaço que nós devemos dinamizar, promover e divulgar. E foi isso que fizemos quando decidimos fazer esta obra em mesa de reabilitação. E depois a seguir temos que ajudar os produtores locais a trazer as pessoas cá, como é que as pessoas vêm cá. E é por isso que nesta altura, ou nestas alturas, ou em várias alturas ao longo do ano, fazemos várias iniciativas. E portanto agora, na altura do Natal, temos aqui um conjunto de iniciativas que pretendem chamar a atenção para o mercado, incluído na época do Natal. E bem cá, a Paralima está aqui com o show cooking a mostrar quais são os doces de Natal, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, a alimentação saudável. As atividades de Natal continuam em Arcos de Valdevez ao longo dos próximos dias. As atividades de Natal continuam em Arcos de Valdevez ao longo dos próximos dias.